Eu acho que todo mundo tem aquele criador ou estúdio de jogo preferido. Aquele que, sem nem saber do que se trata o novo lançamento, já está ansioso para colocar as mãos tamanha confiança que possui. No meu caso, sinto essa confiança pela Arcane Studios, que é conhecida principalmente nos seus jogos com abordagens de simulação imersiva, e sinto em como destacar apenas um, pois tanto as séries Honor, Prey e Deathloop trazem em seus núcleos o DNA do estúdio. A Arcane também já ajudou outras empresas, como é o caso da Irrational Games, onde fizeram uma parceria para o desenvolvimento de Bioshock 2, colaborando no design, animações e arte. Mas em uma indústria tão competitiva, seus jogos nunca foram grandes campeões de vendas, o que, ao olhar dos jogadores, ela se limitava a só mais uma empresa de games. Porém, aqueles que acompanham desde o começo, que realmente jogam seus jogos, sabem do que esse estúdio é capaz. Tivemos mundos que funcionavam de maneira orgânica com sua história, sendo contados através de cenários, através de seus habitantes, ou ao coletar de itens que nos dessem mais elementos narrativos para compor o que aconteceu antes e o que acontece no presente. Portanto, não seria surpreso alguma ver toda essa qualidade em um novo jogo, mesmo ele indo para um lado bem diferente do que a empresa estava acostumada, certo? Bom, é aqui que as coisas começam a ficar nebulosas, nos dando mais um exemplo de que a pressão editorial mais atrapalha do que ajuda, nos levando a questionar o que deu errado. Em 2021, em um evento da Xbox e Bethesda, meses após a Microsoft anunciar a compra da Zenimax Media, a até então dona da Bethesda e seus estúdios, era anunciado o Redfall, através de um trailer cinematográfico mais longo do que esperado. Durando 4 minutos, ele nos apresentou a um grupo de sobreviventes lutando contra vampiros que vagavam pela noite. Ele foi descrito como um jogo de tiro cooperativo em um mundo aberto, onde você poderia jogar sozinho ou com até 3 amigos, sendo ambientado na cidade de Redfall, prometendo um combate estratégico, ambientes curiosamente elaborados, uma narrativa rica que nos conduz pelo mundo, uma grande variedade de armas e vampiros. Nosso estúdio é conhecido por trabalhar com certos elementos, como simulações imersivas, criação detalhada de mundos, jogabilidade emergente e ambientes narrativos. Queremos aplicar esses elementos em um novo espaço. Somos grandes fãs de jogos de tiro cooperativos e experiências de mundo aberto. Por isso, a ideia de transmitir o DNA da Arkane nesse tipo de jogo era muito empolgante. Também gostamos muito de vampiros e da ideia de ver uma pequena cidade ser tomada por eles. Vampiros são seres que podem ser reinterpretados e reinventados, mas eles não perdem a própria essência com isso. Eles também são uma ótima alegoria para o tipo de história que estávamos tentando contar. Se a gente tomar o que viu do trailer e das declarações iniciais da equipe responsável, o que criamos em nossa mente seria o próximo grande passo do estúdio que, mesmo sendo criticado por alguns, estaria evoluindo o que foi visto no Deathloop, ou até mesmo nos jogos mais marcantes da empresa. Só que, nem sempre o que é colocado no papel consegue realmente ser no produto final, ainda mais quando existe um conflito interno sobre criar ou não Redfall. Seu desenvolvimento está inteiramente ligado à história da Arkane, que nasceu em 99, quando Rafael Colantonio, juntamente com outros desenvolvedores, fundou o estúdio Lyon, na França. Desde o início, o objetivo da Arkane era criar jogos imersivos e desafiadores que cativassem os jogadores. No entanto, em 2017, Colantonio decidiu deixar a empresa para seguir novos rumos. Seu papel como líder foi assumido por Dinga Bacaba e Sebastião Eton, ambos veteranos da indústria de jogos e membros de longa data da equipe da Arkane. Enquanto isso, a sede da Arkane passou por uma mudança significativa. Embora Lyon tenha sido o lado original do estúdio, a empresa expandiu suas operações para incluir uma segunda sede em Austin, nos Estados Unidos, onde Harvey Smith, que entrou para a Arkane em meados de 2008, se tornaria o novo gestor com a saída de Colantonio. É importante entender essa divisão, mesmo sabendo do tanto de mudanças que ocorrem nessa indústria, pois é bem difícil imaginar que um estúdio responsável diretamente ou co-desenvolvedor de jogos tão bons tenha sido responsável pelo maior desastre em todos os sentidos da Arkane e 26 anos de vida. Ricardo Baer, o design líder de Prey, assumiu o cargo de co-diretor de criação desse novo jogo. Durante a QuakeCon 2018, ele afirmou que seus projetos futuros estavam voltados para a ideia multiplayer que eles haviam imaginado em The Crossing, um jogo cancelado onde a Arkane queria fornecer uma função multijogador perfeita ao lado de conteúdo para um jogador. Foi um jogo super desafiador, nosso jogo mais desafiador de todos os tempos. Você sempre quer se desafiar em algum nível ou está apenas pintando por números ou algo assim. E então podemos pegar esses valores que amamos da Arkane e colocá-los em um ambiente cooperativo de mundo aberto? Então, o multiplayer mudou tudo. Mudou os tipos de missões que podemos realizar, mudou o tipo de física que podemos fazer. Estamos fazendo tudo o que podemos, amamos nosso jogo, mas é um novo desafio a cada passo. Técnica e criativamente. É um novo desafio. E então a pandemia chegou e tudo ficou ainda mais desafiador. Portanto, esse projeto tem sido difícil de várias maneiras. Tem sido complexo. Em junho de 2021, o usuário do Twitter encontrou evidência do LinkedIn de que a Arkane tinha pessoas trabalhando em Redfall em junho de 2017. Anic in Prey, o último jogo de Colantonio na empresa, foi lançado. Mostrando que o jogo teve pelo menos 5 anos de desenvolvimento, o mesmo período que temos em boa parte dos jogos tipo A. Mas se a ideia já estava desenhada e já tinha até algo para se basear no estúdio e havia esse desejo por parte dos líderes de focar nessa experiência multiplayer, por que o que nos foi entregue acabou sendo tão ruim? Durante a criação de Redfall, queremos responder a pergunta, Qual seria o resultado de transmitir o DNA da Arkane para um espaço jogável muito maior? Foi importante para nós criar um mundo imersivo com uma narrativa ambiental detalhada, a fim de manter a descoberta e o profundo senso de lugar que nossos fãs amam. O escopo desse mundo nos deu mais abertura para buscar o equilíbrio entre curadoria e aleatoriedade em nosso processo. Tivemos mais chances de construir sistemas em que o mundo poderia contar suas próprias histórias de formas inesperadas. A ideia de fazer Redfall veio em um momento tumultuado para a empresa, uma vez que sua proprietária, a Zenimax, estava em processo de venda. Sob essa pressão, os estúdios foram pressionados a considerar modelos de negócios mais orientados para o tal do Live Service, com a inclusão de microtransações. Os co-diretores do projeto, Smith e Bear, ambos experientes na indústria de jogos, viram no conceito de um jogo multijogador envolvendo a luta contra vampiros uma oportunidade empolgante. No entanto, a transição da abordagem à narrativa imersiva típica dos jogos anteriores da Arkane para um formato cooperativo com Redfall gerou debates internos. Esses debates acabaram piorando pela falta de uma visão clara da liderança do projeto, representada por Smith e Bear. As constantes mudanças de direção, indo desde referências como Far Cry até Borderlands, refletiam a luta para equilibrar os elementos single player e multi-player dentro do jogo. Aliás, a ideia inicial, de incluir microtransações como parte integrante do jogo, encontrou resistência entre os desenvolvedores. A crescente crítica dos jogadores em relação a esse modelo de negócio levou à decisão de abandonar essa abordagem de 2021, após anos de controvérsias internas. Além de tudo, a Arkane Austin feitou desafios significativos em termos de pessoal e recursos. Com uma equipe de menos de 100 pessoas, tornou-se evidente que não seria suficiente para realizar um projeto de serviço ao vivo de escala planejada. A tentativa de atrair talentos do Roundhouse Studios, também pertencente às NMAX, não produziu os resultados esperados. Muitos desenvolvedores de experiência da Arkane Austin não estavam entusiasmados com a perspectiva de trabalhar em um título multi-player, levando a uma alta taxa de rotatividade de funcionários ao longo do desenvolvimento de Redfall, fazendo com que 70% da equipe que havia desenvolvido o Prey deixasse o estúdio. A reputação das NMAX como pagadora de salários abaixo da média, juntamente com as políticas trabalhistas do Texas, dificultaram ainda mais a atração de novos talentos para o estúdio. A falta de um anúncio oficial de Redfall também limitou a capacidade da Arkane de recrutar desenvolvedores qualificados, pois muitos potenciais candidatos preferiam aguardar uma confirmação antes de considerar novas oportunidades de emprego. Para alguns funcionários da Arkane, a esperança era que a aquisição das NMAX pela Microsoft em 2021 resultasse no cancelamento de Redfall, ou, pelo menos, permitisse que o jogo fosse reiniciado como um título para um jogador. No entanto, a Microsoft optou por manter o curso dos projetos em andamento das NMAX, inclusive destacando Redfall como um dos principais exclusivos de console em seus eventos. Há um momento em que, como artista, você não tem mais certeza do que controla e do que não controla. Às vezes, acaba sendo muito mais fácil colocar o peso da culpa sobre os ombros de uma pessoa só, ao contrário da dificuldade em assumir o quanto uma só pessoa faz falta em toda uma estrutura que vinha dando certo há anos. Rolantônio deixou o Arkane em 2017, curiosamente, período em que as ideias para a criação de Redfall começaram. Encontrar o culpado para o porquê o novo jogo do estúdio ter dado errado pode ser difícil, mas dá para cravar com certeza que, a partir do momento em que o estúdio desviou de suas principais regra de design, a receita poderia desandar e o desastre seria iminente. Em 2016, Colantônio, ainda como gestor do Arkane Studios, detalhou ao Game Informer os 20 pilares de design que eles definiram especificamente para Prey, mas que conseguimos ver nos jogos passados. Deathloop seguiu boa parte deles e Redfall parece ter ignorado erroneamente. Um dos pilares, denominado mundo simulado, destaca a importância de criar um ambiente coeso onde as entidades do jogo operam de acordo com regras consistentes. No entanto, em Redfall, o mundo simulado é criticado por ser preenchido com espaços vazios e inimigos apáticos, falhando em proporcionar uma experiência imersiva. Outro pilar é a presença de escadas no jogo, um elemento que Arkane geralmente evita devido a questões de jogabilidade. Embora a justificativa para incluir escadas em Redfall, seja que o jogo se passa no mundo real, a falta de benefícios significativos ao explorar verticalmente enfraquece essa decisão de design. Nós ainda temos o que para mim é o grande destaque da Arkane em seus jogos, sendo a narrativa ambiental e a improvisação, dois pilares essenciais que não foram totalmente realizados em Redfall. A narrativa ambiental, embora presente, é considerada superficial e pouco envolvente, enquanto a falta de oportunidades para soluções criativas prejudica a sensação de inteligência do jogador. Fazemos um esforço para trazer à tona tudo que os jogadores hardcore gostam para mais pessoas. No final das contas, não é tanto a complexidade que importa um jogo, mas sim a profundidade. Os jogos hardcore, na mente da maioria das pessoas, são complexos e profundos, mas ninguém quer complexidade, nem mesmo os jogadores hardcore. A versão de Xbox Series X de Redfall atualmente possui uma pontuação do Metacritic de 56, enquanto a versão para PC tem uma nota ligeiramente inferior, 54. As pontuações de usuário para ambas as versões são significativamente mais baixas, com a versão ou Xbox recebem um 3.4 e a versão para PC com 2.1 no Metacritic. Isso é consequência de um jogo que tenta mesclar sua filosofia de design com elementos encontrados em jogos de mundo aberto. Mas o Redfall se apresenta apenas como um jogo de tiro onde sua principal mecânica deixa muito a desejar, não trazendo emoção e desafio algum, falhando a principal ideia de um videogame que é divertir. Sem contar o quão distante ele está das criações passadas, falhando em nos oferecer a imersão tão elogiada criada pelo estúdio. Por mais que em uma entrevista ao podcast Kinda Funny Games, Phil Spencer tenha defendido a liberdade criativa dos estudos do Xbox ao falar sobre a recepção negativa de Redfall, o problema começou lá atrás, quando as animax pressionaram seus estudos enquanto trabalhavam em sua venda. Pois, por mais que Colantone tenha saído, aqueles que ficaram na Arcane possuem um currículo invejável no desenvolvimento dos jogos, sendo capazes de criar algo nos modos ou até mesmo inovando, sem deixar seu DNA de lado, o que não justifica essa virada de chave para pisar num território tão saturado. Infelizmente, a pressão editorial é algo que só vai crescer no mundo dos jogos, fazendo com que estúdios como Arcane percam sua essência, que se afastem de algo independente, como quando o estúdio surgiu e o termo indie nem era essa coisa gasta como nos dias de hoje, o que acaba sendo triste, pois isso nos leva para um caminho onde teremos jogos de grandes orçamentos sem graça e sem criatividade alguma, apenas com a preocupação de ganhar dinheiro e alimentar a horda dos jogadores zumbi. Algo que corrobora com isso foi o surpreendente anúncio do fechamento de alguns estúdios da Microsoft, como a Tango Gameworks e a própria Arcane Austin, onde segundo Matt Boot, o chefe da Xbox Game Studios e um e-mail para a sua equipe justifica que essas mudanças tem como base a priorização de títulos de alto impacto e um investimento adicional no portfólio de jogos de sucesso da Bethesda e nos amados mundos que eles têm cultivado ao longo de muitas décadas. Ele ainda diz que essas mudanças não são reflexos da criatividade e habilidade dos indivíduos talentosos dessas equipes ou dos riscos que correram para tentar coisas novas. O que eu definitivamente duvido muito. os trabalhadores aqui precisam saber que eles nunca conseguem sair daquela caixa que eles se desfazem dentro. Este mundo está enfermo, escuro, triste. Mas nós devemos ajudar. ajudar? impossível. Nós apenas nos amamos a realidade, nos amamos a ilusão. Nós não podemos mudar nada. as cartas estão muito altas contra nós. ao longo de cada sencente. Os dois onde tiver ou eu Obrigado.